Em meio a tantos congestionamentos que geram estresse e atrasos incontroláveis, a bicicleta surge como alternativa para deslocamentos de curta e média distâncias. Uma forma de driblar o trânsito complicado sobre duas rodas. Mas na capital, por exemplo, há pouco mais de 60 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas em trechos isolados, sem continuidade. Quem pedala sente diariamente o risco de acidentes. O incentivo ao uso da bicicleta foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa, promovida pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Na capital e em outros grandes centros do Estado, a mobilidade urbana se tornou uma das principais preocupações da administração pública. Mas, para estimular o uso da bicicleta, é preciso oferecer segurança ao ciclista. A Assembleia Legislativa reservou uma área do estacionamento para ciclistas participantes da audiência pública realizada no plenarinho. Os incentivadores do uso da bicicleta como meio de transporte apoiaram a iniciativa e querem políticas públicas para incentivar a população a pedalar. O que faltam são políticas públicas continuadas e não apenas medidas pontuais, de forma que nós possamos desreprimir uma demanda pelo uso da bicicleta. Mais da metade dos cidadãos brasileiros gostariam de usar a bicicleta e declaram que não o fazem por conta de medo do trânsito. Também participaram do debate órgãos ligados ao controle do trânsito, como DETRAN e Polícia Rodoviária, e da área de Planejamento Urbano, como a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis, que desenvolve o PLAMUS, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, coordenado pelo ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi. O objetivo é tirar privilégios dos automóveis e priorizar o transporte coletivo e o uso de bicicletas. Há necessidade urgente de ampliarmos a rede de ciclovias que temos hoje na região metropolitana. Estamos hoje aqui com cerca de 63 quilômetros, mais ou menos, e a ideia do plano é construir, ampliar esse número de quilômetros para 473 quilômetros de ciclovias. O secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, participou da audiência com o objetivo de incluir o incentivo ao uso da bicicleta na implantação da nova proposta curricular do Estado. Como a gente tem o trabalho de zoneamento da presença da matrícula dos estudantes o mais próximo possível na escola da sua moradia, é sempre interessante para a gente que pudesse dar as condições de deslocamento desses estudantes até de bicicleta, isso é mais saudável, isso ajuda na diminuição da poluição da cidade, isso faria com que os nossos estudantes tivessem uma cultura diferente a respeito do transporte. A audiência pública foi conduzida pelo deputado João Amin, do Partido Progressista, que é o presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. A iniciativa de promover o debate foi do deputado Antônio Aguiar, do PMDB. O ciclista pode ser um ciclista atleta, ele pode ser um ciclista profissional e pode ser um ciclista somente que use a bicicleta para o lazer. Mas nós temos a certeza que nessas categorias o ciclista tem que ser inserido com mais respeito. E essa audiência pública é para que nós tenhamos uma consciência maior no Estado de Santa Catarina em proteger o ciclista. O que falta é uma infraestrutura adequada. Os grandes centros, alguns já se adaptaram, mas muitos ainda precisam se adaptar. É um custo alto, mas é uma realidade. Nos grandes centros do mundo já há bons exemplos e Santa Catarina não pode ficar para trás.